Detroit 4-2, Chicago 4-1. Neste momento Chicago já tem uma vitória sobre Detroit. Lembre-se que Chicago joga primeiro em casa, teve melhor porcentagem de vitórias e derrotas do que Detroit na conferência, na época regular aliás. O jogo é Chicago. Um jogo de grande intensidade defensiva. Aqui um roubo de bola de John Paxson, a condução para o contra-ataque e Michael Jordan a afundar. Detroit tem apenas 13 pontos no primeiro período. No segundo período, os reservistas, os jogadores do banco a fazerem um bom trabalho, que é Cliff Livingstone que afunda. A pouco e pouco, Detroit pela mão da Zaya Thomas vai recuperando a desvantagem. Mark Aguirre também a fazer uma boa partida aqui com um grande triplo. Mas Chicago está demais. Aqui é Scottie Pippen que faz um lançamento com a esquerda. Marca dois pontos e sofre falta. Mais tarde, Greg Hodges vindo do banco a marcar um triplo. Nove pontos de diferença nesta altura da partida. Michael Jordan a entregar aqui muito bem para Bill Cartwright, que sem oposição, marca debaixo do cesto. Vitória final, 94-83. Bulls na frente por 1-0. Do outro lado, na conferência oeste, Portland ultrapassa o TAP por 4-1. Os Lakers, com alguma dificuldade, vencem depois os Golden State por 4-1. Lakers vai vencer a Portland no primeiro encontro. Beat LA. Toda a gente quer vencer os Lakers. Mas Clyde Raffser é quem começa com este fabuloso afundanço. Passando no meio toda a gente e marcando um cesto belíssimo. Mas no terceiro período é James Worthy que faz este roubo de bola e vai isolado para o cesto. Byron Scott já no quarto período a fazer um triplo. E a dança parece estar do lado da lei. As coisas a correram muito bem. Boa rotação da bola. Passe para dentro e Sam Perkins a afundar. Oito segundos finais e vitória para Los Angeles. 101-106. Magic com 15 pontos. Oito segundos 검embro. Obrigado.